Hã? Periscópio! Oh-oh! Um carinha pequeno como o Alex não consegue controlar aqueles hipopótamos grandes. Ryder! Na escuta, Ryder! Eu soltou do ouvido, Zuma! O que foi? O Alex saiu dançando com os hipopótamos. O que faremos? Ainda estamos trabalhando no trapézio. Preciso que você os traga de volta. Eu estou pronto pra ajudar. Vamos mergulhar! Obrigado, Zuma! Muito bem, Skye! Abaixa a barra transversal! Marshall, suba a sua escada! Deixa comigo! Escada! Muito bem, Rocky! Agora é só fixar! Chave, roquete! Novinho em folha! Olha só, Marshall! Uau! Eu estou me sentindo super alto! Hã? Hey, isso é legal! Aguente firme! Alex, eu estou bem atrás de você! Ah! Boia! Valeu! Oh-oh! Essa estrada leva até a ponte deteriorada. Eu preciso ligar pro Ryder. Está consertado, Ryder! Descer escada! Ah! Espere por mim! Eu estou bem alto mesmo! Nossa! Ah! Uau! Uau! Obrigado, Ryder! Agora o show pode continuar! Mas eu acho que o Marshall ainda precisa de mais prática! Oi, Zuma! Pegou os hipopótamos? Não! Eles ficaram assustados e agora estão correndo pra ponte deteriorada. Essa não! Aquela ponte não está muito boa! Ah! Meus hipopótamos vão acabar caindo! Já estamos a caminho, Zuma! Rubble, preciso de ajuda! O Rubble está a postos! Podem de correr! Voltem aqui! Como está a situação, Zuma? Nada boa, Ryder. Eles ainda estão muito à frente e se movendo rápido. Temos que mantê-los longe da ponte! Rubble, seu equipamento pode empurrar um tronco no meio da estrada? Pode sim! Muito bem! Vamos ver se os hipopótamos passam por isso! Uau! Eles são grandes demais! Se ao menos houvesse um jeito de levá-los pra longe! Já sei! O Raimundo disse que os hipopótamos são malucos por lírios d'água. E eu sei onde encontrar alguns. Beleza! Então vamos procurar por lírios d'água! Zuma, use sua boia pra pegar as flores! Au, au! Boia! Isso! Acertei de primeira! Uhul! Bela mira, Zuma! Rápido, Zuma! É isso que eu chamo de poder das flores! E claro, não teríamos um show hoje sem a corajosa Patrulha Canina! Sempre que seus hipopótamos saírem do controle na dança, é só latir por ajuda! E agora, apresento o meu novo número animal! A hipopótamo Daisy e seus bebês hipopótamos! Oh, espere! Seus hipopótamos são fofinhos, mas não vão chacoalhar a cidade inteira de novo! Não se preocupe, prefeita! O Ryder e o Roque arrumaram o problema com... Sapatos de travesseiro! E eu gostaria de convidar um filhote especial super prestativo para conduzir a dança! Recebam aqui... O Zuma! O Zuma é mesmo um bom filhote! Agora é a hora de arrasar! Um, dois, três, pular!